O hospital Natan Portela, responsável por atender pessoas picadas por este animal, já notificou 27 casos só nos 10 primeiros dias deste mês. A reportagem é de Joelma Abreu. Depois de chegar do trabalho, o Sidney resolveu limpar o quintal. E ao levantar o recipiente com água, foi picado por um escorpião. Eu resolvi limpar uma bacia, que é uma bacia de pneu, cheia de água onde os cachorros tomam, bebem a água. E eu, como não posso botar força devido ao permissão de saúde que eu tenho, fui tirando aos poucos. E na quarta vez que eu disse, agora vou tirar para valer a bacia, que eu levantei, aí eu senti um choque. Mas um senhor choque. E eu pensei que o choque deveria ter sido da minha cerca elétrica, porque eu estava derramando água e simulei. Só que depois do choque veio uma dor tremenda, uma dor terrível, uma dor dentro do osso. Em todos os ossos, a dor horrível. Porque, tipo assim, eu não recomendo nem para o inimigo, a dor terrível. E daí começou o corpo todo formigar, depois de 10 minutos, com aquele negócio aí, eu e a minha esposa falando, não, eu acho que foi cobra, eu acho que foi aquilo. E quando eu olhei no dedão do pé direito, que foi a picada, eu não vi marca de sangue nenhuma. Ele falou, não, tem alguma coisa errada aqui, pode ter sido choque. E isso eu gritando de dor, gritando de dor. E quando começou a formigar, aí eu disse, já sei o que foi, foi escorpião. Pelo fato do radialista não ter nenhum tipo de alergia e pela rapidez que chegou ao hospital, hoje ele está vivo para contar a sua história. Mas existem casos, assim, que a picada de escorpião pode ser fatal. A maior parte dos acidentes escorpiônicos são acidentes leves, onde o indivíduo vai ter dor local e o formigamento, que a gente chama de parestesia, né? A maior parte deles, né? Agora, eu posso ter formas moderadas, que tem sintomas que trazem mais transtorno, e formas graves. Nessas formas graves, o paciente pode ter edema pulmonar, pode ter arritmia cardíaca, pode ter parada cardíaca, até convulsão e coma. Como que a gente começa a diferenciar essas formas? Com avaliação médica, por isso que é tão importante procurar um médico, tão logo você identifique que sofreu uma picada. Só nos dez primeiros dias deste mês, o Hospital de Doenças Tropicais, Natan Portela, já registrou 27 casos. No mesmo mês do ano passado, foram 64. Os especialistas explicam que a quantidade de pessoas picadas pelo inseto está ligada ao período de reprodução do escorpião. Na verdade, esse período, agosto e setembro, é o período que eles começam o processo de reprodução. Então, um escorpião só, ele consegue gerar vários escorpiões pequenos. Portanto, se você observa um na sua residência, procure, porque normalmente tem mais de um. E aí, por conta desse período de reprodução, que eles procuram ambientes mais quentes, eles procuram ambientes mais úmidos, como os ralos dos banheiros. Então, é o período que, quando você invade a mata, aquele pessoal que mora em uma área periurbana, ele tem uma tendência maior a encontrar esses animais. Ao ser picado por um escorpião, a indicação é sempre procurar um hospital imediatamente. Se você identificou que sofreu uma picada de escorpião, independente de conseguir ou não pegar esse animal, óbvio, se você consegue identificar o animal de alguma forma, a gente saber se é um escorpião marrom, se é um escorpião amarelo, fica mais fácil, até para a decisão de fazer o soro. Toda decisão é baseada nas formas clínicas, no que esse paciente apresenta de clínica. A gente tem um período de observação que a gente deixa no hospital, e dependendo do que ele se apresentar, eu vou ter ou não a indicação do analgésico e do soro antiescorpiônico. Então, o principal é procurar o médico o mais rápido possível. Se você está no interior do estado, vá para uma macro-regional de saúde. Se você está na região Entre Rios, procure o Natan Portela. O Natan Portela é porta aberta para acidentes com animais peçonhentos, escorpião, cobra. Pode procurar diretamente o hospital, não precisa de regulação para ser atendido aqui. Depois do susto, os cuidados na hora de cuidar do quintal são redobrados pelo Sidney. O nosso cuidado é todo tempo olhar, andar calçado e muito cuidado. Eu hoje, quando vou limpar a bacia, olho mil vezes, mas se o bicho está lá. Todo cuidado é necessário, é importante para cuidar da própria saúde, se resguardar das picadas desses animais.